Bom dia a todos e a todas. Estamos abrindo aqui a nossa oitava reunião extraordinária. Queria agradecer a presença do meu querido vice-presidente, Carlos Macedo, agradecer a presença dos deputados Vinícius Cozolino, Andrezinho Siciliano. Já está em campanha? É, está bom, isso aí. Bacana, isso aí. E tem eu também, pô, aqui, eu acabei de ver aqui. Pena que eu não tenho muito voto em Paracambi, o Xará. Cumprimentar o querido deputado Renato Miranda, cumprimentar o nosso querido deputado Luiz Paulo, deputada Élica. Dizer para os... Agradecer, agradecer muito. Essa é a nossa reunião mais importante. Agradecer muito a todos os membros dessa comissão, titulares e suplentes, pela contribuição ao longo do ano. Nós vamos chegar, deputado Luiz Paulo, e eu estou muito feliz, e esse é um esforço coletivo de todos nós aqui da comissão, nós vamos estar fazendo história. Desde que eu cheguei aqui na Assembleia, e eu cheguei um pouquinho antes do deputado Luiz Paulo, você vê que eu já estou ficando velho, não que o deputado Luiz Paulo seja velho, o deputado é um jovem, mas o fato, desde que eu cheguei aqui na Assembleia, a casa, no meu modo de entender, e eu sempre tinha um certo desconforto com isso, mas a casa sempre trabalhou para ajustar as legítimas aspirações que chegam, a comissão, nesse período, as demandas chegam em um volume muito grande, chegam dos colegas deputados, chegam dos poderes, chegam da sociedade, e a gente, desde que eu cheguei aqui, a gente tinha uma prática que, no meu modo de entender, não era mais saudável. A gente acabava fazendo uma projeção, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo, a gente acabava fazendo uma projeção de aumento de receitas muito duvidosas, muito duvidosas. Isso era, vou dar o exemplo do ano passado. Do ano passado, a gente aprovou aqui um aumento de 7 bilhões de receita para ajustar as diversas demandas. E isso, sendo receitas pouco prováveis, o fato concreto é que elas não se concretizaram. Então, com esse procedimento, a gente acaba enfraquecendo o orçamento, que é a peça mais importante do Parlamento. O Parlamento surge em função do orçamento, surge em função de controlar o poder do rei. Então, pela primeira vez, desde que eu estou aqui, nessa casa, desde 1998, pela primeira vez, nós vamos encaminhar o plenário, e, particularmente, com a ajuda de todos, vamos defender que não houve nenhum acréscimo de receita para atender essas demandas. As demandas que chegaram tiveram que cortar de um lado ou do outro, mas a gente manter, pela primeira vez, por isso todos nós, nessa comissão, aqui estamos fazendo história, porque, pela primeira vez, nós estamos mantendo a projeção real das receitas. Nós não estamos projetando receita fictícia. Então, isso é um fato histórico. O outro fato histórico dessa comissão, e eu saúdo o deputado Luiz Paulo, é que é a primeira vez, também, que nós estamos institucionalizando um planejamento de longo prazo. Nós, ao institucionalizarmos, foi uma iniciativa de uma emenda do deputado Luiz Paulo, nós vamos votar aqui, também, o meu relatório sobre o PEDES, que é o Plano Estratégia de Desenvolvimento do Estado. Pela primeira vez, também, nós estamos ultrapassando o horizonte de planejamento, que, através do PPA, é só de quatro anos. Então, isso está sendo institucionalizado. E eu acho que a maior função nossa é fortalecer o orçamento. Eu espero que, um dia, eu ainda esteja no Parlamento, para que a gente possa ver o orçamento, todo ele em positivo. porque isso vai trazer mais responsabilidade para o Parlamento, vai trazer mais função, mais poder, mas muito mais responsabilidade. E eu espero, um dia, a gente observar isso, porque é a principal peça, é a principal legislação que o Parlamento vota. Então, eu vou cumprimentar a todos os senhores. Eu coloco essa questão não teremos, e faço uma análise, até conversei isso com o deputado Luiz Paulo, muito provavelmente, deputado Luiz Paulo, nós vamos ter um déficit menor, porque a gente não incorporou, até porque não viraram lei ainda, nós não incorporamos as recentes mudanças, e que, inclusive, vamos ter essa semana ainda. Quero lembrar os senhores deputados, que até também, em uma iniciativa corajosa do deputado Luiz Paulo, nós aumentamos a alíquota modal de 18% para 20%. Isso aí, segundo uma análise preliminar da Secretaria de Fazenda, significa aí um aumento na faixa de R$ 1,5 bilhão, R$ 2 bilhões. Eu tenho muito receio também, porque essa curva, quanto mais você aumenta o imposto, mais o prêmio de risco de não pagar, ele é maior, e nem sempre as coisas acontecem dentro da formalidade. Mas não havia outra possibilidade, os deputados estão acompanhando aí, nós estamos perto, essa semana o Congresso Nacional deve finalizar a votação da reforma tributária, e a reforma tributária estabelece, nos futuros critérios de repartição, o valor da arrecadação de CMS de 2024 a 2028 para o novo IBS. Então, se o Estado do Rio de Janeiro não acompanhasse o que a maioria esmagadora dos Estados já tinham feito, e, por último, os Estados do Sul e Sudeste fizeram, nós íamos entrar em um período de 50 anos de desvantagem. Então, não tinha outro caminho a não ser fazer o que a gente fez. Nós vamos ter uma votação, essa semana, que também vai implicar em aumento de receita, que é a nova forma de tributação das shoppies da vida, do comércio eletrônico. Houve uma sistematização dos Estados, então isso vai ter um aumento de receita. Agora, por outro lado também, queridos colegas deputados e deputadas, a gente teve também uma antecipação do governo federal, que está previsto no orçamento, só para o ano que vem, que é a antecipação relativa àquela legislação que foi aprovada, reduzindo, tornando essencial, reduzindo para 18% a alíquota de CMS para combustível, telecomunicação, energia elétrica, enfim, aquela perda que o Estado teve, uma das parcelas que só entraria no ano que vem entrou esse ano. Então, elas por elas, na minha avaliação preliminar, a gente vai ter um déficit, mas nada muito significativo. Acho que a gente vai ter um déficit menor do que 8,5 bilhões que a gente está planejando aqui, que a gente está expressando aqui, mas vamos ter definitivamente, o que eu repito, que fique como marco histórico dessa comissão, não temos um centavo sequer de receita planejada fictícia. Isso é um avanço enorme no sentido de tornar o nosso orçamento mais transparente. Um outro fato que eu estou chamando aqui, já nessa introdução, é a questão também histórica que nós estamos... É o terceiro fato histórico que nós estamos colocando as emendas impositivas. Inclusive, acatamos algumas emendas que a redação é no sentido de... do deputado Luiz Paulo, deputado Iuri, no sentido de disciplinar a questão de emendas consideradas inexequíveis. Às vezes, o colega faz uma emenda, mas põe um valor ou alguma coisa que aquele valor não dá para que ele possa executar aquilo que ele quer ou algum outro... O deputado não perder essa emenda. Então, a gente estabelece aqui uma normatização. Discuti muito ontem à noite com o Sérgio para que a gente possa fazer isso da forma mais simplificada possível. eu vou tomar a liberdade aqui do momento oportuno ler porque fechamos essa redação ontem à noite ou agora de manhã, em função do debate que a gente quis simplificar. Então, eu vou chamar a atenção porque não está no material que eu distribuí aos senhores. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a gente também acatou uma emenda porque no orçamento veio a desvinculação total dos fundos e a gente acatou uma emenda, se eu não me engano, também foi do deputado Luiz Paulo, criando a transitoriedade disso até 2026. E, como está na lei, mantendo o que foi acordado na casa e retirando o FEIS porque o FEIS estava também... Ou seja, a gente, não sei se foi emenda integral, não me recordo, ou se foi uma subemenda ajustando para que valesse o que foi acordado na casa. A deputada Élica Takamoto me trouxe aqui essa preocupação. Então, fiquem tranquilos que aquele artigo foi modificado porque o acordo foi a posteriori na votação da desvinculação dos fundos. E também não está no meu orçamento, não está no meu parecer, e foi um debate que surgiu a partir do que está acontecendo no Congresso. Eu acho saudável a gente estabelecer um prazo de empenho para as emendas impositivas. Então, a ideia desse relator é propor que todas as emendas impositivas estejam empenhadas até maio. Empenhadas, não significa executadas. eu acho saudável que essas regras sejam claras, até para a gente não viver o que o Congresso vive, de falar que está liberando emenda em cima de votação. Então, acho que é bom ter essa coisa regulada. E a outra questão, eu acatei várias emendas de transparência em relação às emendas impositivas. Várias. Tudo que foi transparência de emenda positiva, eu acatei no meu relatório, estabelecendo uma emenda aglutinativa, colocando no site do Estado, da Prefeitura, que recebeu eventualmente o recurso. Duas questões também, eu quero chamar a atenção, que vão estar no relatório também. E foram debates acontecidos de demanda que eu achei justa e vou submeter. Ano que vem nós vamos ter o G20 aqui no Estado e me foi solicitada pelo governo uma ampliação em 100 milhões na fruição de benefícios para eventos que vão ter em relação ao G20. Eu acatei essa emenda também. E outra questão, aí é um valor menor, em torno de 15... Aí é estabelecer um teto, é de fruição. Na verdade, isso vai para o anexo, vai para o anexo de renúncias fiscais, que podem ser executadas ou não, mas estabelecendo um teto nessa natureza. E o outro também em relação a um projeto que deve chegar e a gente já está antecipando na faixa de... Estou aqui estabelecendo um limite de 15 milhões também de renúncia, que pode ser fruído ou não, porque há um movimento de se implantar no ano que vem a metodologia de tax-free que outros países têm para turistas, enfim. Então, há um movimento grande, uma demanda também da Secretaria de Turismo que a gente deixasse aberto. Isso foram nos últimos dias, estou colocando aqui e como a gente, sempre pelo princípio da transparência, a gente ir ajustando aqui com qualquer dúvida, mas é a intenção desse relator acatar. Dito isso, eu vou abrir... Vamos começar? Eu vou abrir, até para que, fruto dos meus comentários aqui, antes de a gente entrar em votação, eu queria propor de a gente abrir a discussão para os três, porque estão interligados, não teria lógica, e aí a gente pode lá na frente ou fazer uma votação única ou fazer uma votação separada, mas a discussão única. Então, eu abro discussão para os três projetos, a LOA, abro a discussão para o PEDES e para o PPA. Então, deputado Vinícius Cozolino. Presidente, estou me escrevendo. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência, deputado André Corrêa, pela condição dos trabalhos, sempre democrático, sempre receptivo às opiniões, críticas, enfim, até pela formação de Vossa Excelência, que é economista e fiscal, auditor fiscal do Estado, tem completas condições de comandar esses trabalhos e também agradecer às colegas pela convivência, pelas contribuições, aprendizado durante todo esse ano. e apenas para apontar algumas posições de Vossa Excelência, sobre a impositividade do orçamento, ela, segundo a aprovação da LDO, que nós votamos aqui, é de 0,37% sobre a receita líquida de impostos. Eu já falei isso no plenário, a norma constitucional, a norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê 0,37% sobre a receita corrente líquida. Então, essa diminuição que recai apenas sobre os impostos, ela foi deliberada pela própria Casa. Nós mesmos optamos por diminuir essa impositividade do orçamento. Então, fica aqui o meu registro para que nós nos atentemos a isso e, no próximo ano, sigamos o limite constitucional, que é sobre a totalidade da receita corrente líquida e não apenas das receitas de impostos. Isso empodera os nossos mandatos parlamentares, é uma medida democrática de formalização do orçamento público, porque nós somos representantes legítimos da população e sabemos as reais necessidades das diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Falando sobre as regiões do Estado do Rio de Janeiro, seu presidente, eu apresentei a emenda 148 ao Plano Plurianual, que, infelizmente, não foi acatada. Eu entendo, eu tive várias emendas pessoais minhas que foram acatadas, outras foram acatadas como subemendas, e essa, infelizmente, ela foi rejeitada, mas fica aqui pontuado que eu acho que seria um instrumento importante de monitoramento das políticas públicas. Qual a emenda, deputado? A 148, porque o que previa uma apresentação de metas do PPA por região demográfica. E, quanto melhor o monitoramento dessas metas no cronograma, no aspecto físico financeiro, com certeza, é algo que se traduz numa melhoria da qualidade das políticas públicas, sem sombra de dúvida. E, além da emenda 148 ao Plano Plurianual, que eu acho que seria um instrumento importante, aí fica sob avaliação de V. Exª também, a emenda 35 ao PED, que é a criação do complexo econômico da educação, ciência e tecnologia, um complexo de economia do conhecimento. Eu entendo, isso foi discutido na audiência pública, junto com os técnicos da Secretaria de Planejamento e Orçamento, mas eu deixo aqui registrado que eu vejo o mercado da economia do conhecimento, da educação, ciência e tecnologia, está aqui o deputado Renato Miranda, que inovou a educação no município de Mesquita, como um mercado em si mesmo, algo finalístico, assim como é a economia criativa, assim como é o turismo, assim como é a economia do mar, não apenas uma transversalidade, um eixo de transversalidade entre os diversos complexos econômicos, mas nós temos diversas atividades que são empreendidas e geram receita para o Estado, geram desenvolvimento econômico, social, sustentável no campo do conhecimento. O número dessa é qual? A emenda 35. Deputado Vinícius Cozolino, o senhor me dá uma parte sobre esse tema? Sim, do PED. Olha só, deputado André Correia, o senhor aprovou a emenda 29, que vem na mesma direção da 35. Então, podia botar 29 e parte da 35. Qual é a 29, deputado? Ele mexe no artigo 11, ele diz o seguinte, o eixo ciência, tecnologia e inovação está baseado no conceito de sistema regional de inovação como instrumento para desenvolver vantagens competitivas associadas à economia do conhecimento, considerados os termos da lei 9.809 de 22 de julho de 22. Então, eu acho que o conceito que o senhor expressou nessa emenda 29 caberia. É porque o PED tem eixos e tem os complexos econômicos. Deixa eu aproveitar. Não está como eixo, mas está dentro do eixo ciência e tecnologia. Não, ele está falando do PEDS. Eu estou falando do PEDS. Deixa eu só fazer uma observação em relação ao PEDS, que eu acabei não fazendo na minha introdução. A gente teve dois cuidados. O primeiro cuidado, quando você... A gente tem que ter um cuidado para... Quando a gente estabelece missão demais, é para não fazer missão nenhuma. Então, a gente tem que ser restritivo nisso. Se você quer fazer um planejamento, você põe meta demais, ou seja, tem que ser algo... Então, dentro dessa linha, a gente acatou duas... Duas... Duas linhas que realmente são fundamentais e que não poderiam estar fora do planejamento. um por questões óbvias, que é a questão de não ter uma missão institucionalizada em relação à segurança pública. Nada, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, sem uma correta tratativa da segurança pública afeta todos os outros. Então, nós acatamos várias emendas nesse sentido, no sentido de consolidar uma missão específica para a segurança pública. E a outra foi no sentido de se também ter uma missão que se trabalhe a questão da desigualdade de gênero, de raça, enfim, isso está também elevado ao nível de missão. Então, a gente concordou e limitou outras, porque, senão, essas estão extremamente... Não que as outras não sejam... Não que as outras não sejam importantes, não sejam relevantes, mas elas podem se adequar dentro das missões. Então, dentro do que a V. Exª coloca, eu vou acatar essa emenda do PEDES dentro da emenda... Qual o número que o senhor falou aí, deputado de Paulo? 29. Já 29. Quanto a 148, deputado Vinícius? Assim, muito provavelmente, foram quantas emendas? 3 mil e... 3 mil e 100, aproximadamente. Então, eu quero primeiro... Aliás, cometi uma falha, quero registrar meu agradecimento ao trabalho Hérculo, que o Sérgio Rui, o Montesi, o Hebert, a Ada, porque analisamos aí... Eu tinha uma metodologia de trabalho, deputado, o que eles rejeitavam vinham para mim. A minha metodologia, assim, já que eles aceitaram, já que a parte técnica passou, o que vocês rejeitam, mandem para mim. Então, enfim, eles viram todas. Eu só vi as rejeitadas e fui ajustando o filtro da parte técnica. O que foi a dúvida aí? Eu acho que a gente pode chegar, deputado Cosolino, é porque região demográfica, eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, as regiões socioeconômicas do Estado, que já estão divididas. Então, nós vamos acatar, dentro da lógica do planejamento, do que já existe no planejamento. Mas a 148 é PED ou o PPA? É PPA. É PPA. Não, vamos acatar. Região demográfica é o termo utilizado, a terminologia por eles próprios, nas peças. Tá bom. Vamos acatar. Presidente, posso? E, por fim, considerando o... como a V. Exª mesmo já apontou em sua fala, o aumento, os acréscimos de receita que nós estavam previstos na LOA, como o aumento da alíquota modal, que nós votamos aqui na semana passada, eu fico com uma dúvida em relação à estimativa de renúncia de receita, dos benefícios fiscais, que na LDO publicada, não é no projeto da LDO, na LDO que está aprovada, vai valer para o ano que vem, é de R$ 22,68,904,205,65. Na LOA, no PELOA, o projeto que nós estamos aqui analisando, ele já sobe para R$ 22,681,681,713,12. Que chegaram novas estimativas da Fazenda. Isso, e aí chegam novas estimativas da CFAES, que fala em aumento de R$ 121 milhões da renúncia por conta do benefício aos pescados e a dois outros aprovados em convênio com o FAES. Só que esses benefícios somam R$ 121 milhões. E aí, a conta não fecha, porque, no parecer de V. Exª, com as estimativas da CFAES, ele vai a R$ 23,092,929,494,00, conforme é informado pela Subsecretaria de Política Fiscal, a SUPOF. Então, talvez, pedir esclarecimentos à Secretaria de Fazenda sobre esse aumento, porque ele pode ser tanto pela projeção da receita, se você está aumentando a alíquota modal, você está aumentando a expectativa... A gente não incorporou nada do que... O que está sendo votado e não virou lei, a gente não incorporou. Ou seja, o aumento... Não tem como. O aumento da alíquota modal não está incorporado no orçamento. Então, assim, como eu disse aqui anteriormente, eu acredito que a gente vai ter um déficit menor, mas não acredito que seja tão significativo, porque, como eu disse também, além do esforço que o governo está fazendo aí nessa reta final de buscar aumentar a arrecadação, houve uma antecipação da renúncia que foi feita através daquela lei que reduziu o ICMS dos combustíveis e que era para entrar no ano que vem. E ela entrou esse ano e está prevista aqui. Então, eu não mexi nisso também. Eu não tirei. Até porque a gente vai ter mais ou menos um... Talvez um pouco mais de receita. Entendeu? Então, assim, na verdade, essas receitas que eventualmente iriam acontecer, a gente poderia ter caminhado para uma situação de alocar mais despesas. Eu não fiz isso. Eu, propositalmente, até para que a gente tenha um déficit menor, porque nós estamos... Como é que a gente vai continuar criando mais despesas se a gente está com um déficit de 8,5 bilhões? Então, as receitas que têm que vir é para que a gente tente diminuir esse déficit, até para que a gente não passe pelo dissabor, que é mais antigo aqui como deputado Luiz Paulo, eu acho que deputado Carlos Macedo, não sei se também, a gente não passa o dissabor. Se não houver nenhum fato novo, no final do ano que vem a gente está tendo problema de salário. Então, é um ano muito duro e de muito desafio. Então, por isso que a gente também se esforçou muito para ter o orçamento mais crível possível, sem penduricalhos e sem nada fictício. Agora, vamos esclarecer, fica aí, deputado Cosolino. Sérgio, vamos esclarecer... Hein? É. Vamos esclarecer isso e eu lhe informo. Porque ficou com números que não se... Você está dizendo a diferença do relatório atual para a LDO? Não, para a LDO, tudo bem, mas a própria diferença do projeto da LDO para o parecer não se explica com essa nota da CFAES. Bom, vamos encaminhar com detalhe, porque tudo que foi incorporado pode ter tido algum erro material, porque tudo que foi incorporado foi relativo a essa questão. Deputado Luiz Paulo. Claro. Presidente, vou começar pelo PEDES, mas sem antes elogiar o trabalho de Vossa Excelência e de toda a sua equipe. O Montese, o Elbert, o André, o Maurício e o nosso Sérgio Rui. Porque... Que era antigamente conhecido como Sérgio Rui, agora ele é o Sérgio Bom. No meu coração ele ainda está mais para ruim do que para bom, mas ele está tentando se recuperar. Está em transição. Está em transição. Mas, presidente, não é fácil examinar aproximadamente 3.100 emendas numa LOA, 50 no PEDES e esqueci o número de quantas no... 200 e poucas no PPA. se a gente somar isso tudo, a gente dá praticamente 3.400 emendas. E, muitas vezes, entre nós, as nossas emendas não são bem explícitas. A gente ainda tem que fazer um curso intensivo para entender o que está a emenda querendo dizer. Então, é um esforço muito grande e é absolutamente elogiável. primeiro, marcar que o PEDES é um novo momento do Parlamento Fluminense, porque, pela primeira vez, o orçamento vai ter um PPA suportado por um PEDES, um Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico-Social para os próximos oito anos. Quisera eu que a União fizesse isso, que a União tivesse um PEDES que os Estados pudessem trocar com esse PEDES da União. Então, queria elogiar, primeiro, essa questão inédita no Estado do Rio de Janeiro de se ter um planejamento de Estado função de uma emenda constitucional aprovada em 22... Só que eu não tinha visto o deputado Serginho aqui, só registrar a presença do nosso líder do governo aqui. Mesmo só registrar a presença dele é sempre notável. É, eu não tinha visto, você vê que eu estou... Ainda mais agora que ele cortou o cabelo. Você veja bem que eu estou com um mau faro para o poder, eu não enxergo o líder do governo. Você está aí com problema de vista. É, os dois. Mas, continuando, fruto de uma emenda constitucional aprovada em 22, e que o próprio governo, o Poder Executivo, abraçou. Então, eu queria também elusiar os secretários de planejamento que trataram dessa questão, o inicial, o Nelson Rocha, a posteriori, o secretário, a Dilson. E, evidentemente, a equipe dos mesmos. No seu relatório, o senhor foi muito feliz em acatar, através de emendas, dois novos eixos. O eixo nono, que é a garantia da segurança pública nos territórios, que foi uma emenda de minha autoria, porque é impossível, nos tempos atuais, a gente pensar planejamento estratégico do Estado sem o quesito segurança pública. eu saí no meio da reunião da Comissão de Segurança que está ouvindo o secretário de Segurança que está aqui na sala ao lado. Porque esse é o tema mais candente que nós temos. Mas também foi muito oportuno o senhor criar o eixo, acatando outras emendas, e não minha, de outros parlamentares, à promoção das igualdades raciais e de gênero. Então, o senhor se preocupou aqui com duas questões que são fundamentais nos tempos que nós estamos vivendo. Então, elogiar o acatamento dessas duas novas missões. E achei razoável também o prazo de 120 dias para que a Secretaria de Planejamento consolide e publicize essas duas novas missões. Achei razoável porque nós estaremos lá no mês de maio, eles tendo oportunidade de consolidar, principalmente de consolidar os eixos para depois publicizar. Eu diria que no seu relatório do parecer prévio, sob o ponto de vista do PEDES, seria as duas questões mais relevantes, registrando que é algo inusitado. E aí, claro que o PPA veio com uma série de pequenas falhas, porque houve muito pouco tempo, porque o PPA e o PEDES caminharam juntos. O próximo PPA, a revisão, vai estar muito melhor, porque o PEDES já está consolidado. Então, vem um PPA em cima de um PEDES que não estava ainda consolidado, já era um concomitante. Então, é natural que, muitas vezes, o PPA não tenha dado a forma adequada em relação ao PEDES, que ainda não existia formalmente, era apenas uma proposta. Daí, eu, por exemplo, produzi muitas emendas no PPA visando exatamente essa adaptação, para tentar casar melhor, tentar melhor casar o PPA com o PEDES. E vossas senhorias que trabalharam na equipe também tiveram esse objetivo. Então, seria a questão do PPA. E, finalmente, vamos para a LOA, que é o tema mais relevante, a LOA para do M24. Então, acho também muito importante que o senhor não tenha colocado um real a mais na previsão de receita. Todas as emendas que foram acatadas foram de cancelamento de despesas. E aí, digo que é oportuno, quando o senhor cobre, por exemplo, a defasagem orçamentária que veio do Tribunal de Contas de 247 milhões, o senhor vai cancelar aonde? Na dívida. No serviço do pagamento da dívida. e tem razão para isso. Tem razão. Não está dito, mas tem razão. Tem razão por quê? Primeiro, primeiro, porque... Só um... A gente tirou do refinanciamento, porque do serviço a gente legalmente não poderia tirar. Sim. Mas mesmo que tirasse do pagamento dos juros, seria oportuno. E seria oportuno por quê? É sabido por todos que o ano que vem vai ter um novo regime de recuperação fiscal. E a proposta, que eu, particularmente, acho horrorosa, mas a proposta que está na mesa, é ampliar de nove para doze anos. Que não resolve nada. Não resolve nada, mas, evidentemente, no ano 24, você vai pagar um pouco menos. Então, até nesse sentido, vossa excelência acertou de onde tirar. E, é claro, acertou também em colocar no orçamento aquilo que a gente vem tratando aqui na casa, desde a CPI que foi concluída, a CPI da dívida, na gestão anterior do deputado André Siciliano, em que se verificou que a dívida era impagável com o juro de IPCA mais quatro. Quem leu os jornais de ontem, há o governador, mais uma vez, chutando o balde, como a gente diz em linguagem popular. E tudo que ele está dizendo ali está escrito no relatório da CPI. A União só pode cobrar mora. É. Só que tem que no relatório da CPI, nós botamos que a União só poderia cobrar atualização monetária, seria o IPCA puro, porque, senão, também a moeda... mora em correção. E tínhamos deixado aqui no relatório o caminho do meio, que era buscar uma outra hipótese de negociação, porque acho, também confesso ao senhor, que acho dificílimo, pelo que eu conheço e li detalhadamente, sobre a questão daqueles recursos que a Defensoria fez ao Supremo, o parecer do ministro Barroso, acho difícil, quem leu o parecer do ministro Barroso, que tem umas três páginas só sobre a história da dívida, que ele vai acatar que a União não tem competência para cobrar juros. Eu concordo com o governador, mas não acho que eles vão achar isso. Então, a saída que nós tínhamos... Segundo a entrevista do governador, já tem cinco, não é? Tá bom. Tomara que tenha... Bom, se isso vier a... Isso é a salvação. André, olha só, porque aqui pouca gente lê os relatórios. O que a gente tinha imaginado de estar no relatório? Era que a Assembleia Legislativa demandasse na justiça e o governador mediasse o conflito. E, se mediando o conflito, podia ter ou simplesmente especiar mais o PIB dos últimos dez anos ou 50% do PIB. Enfim, nem tanto a Deus, nem tanto o diabo. Mas, de qualquer jeito, o senhor trouxe isso para o orçamento. Foi a amenda que eu sugeri e a Vossa Excelência trouxe, porque é um tema absolutamente relevante. Tem praticamente 6,9 bilhões de reais no orçamento para o pagamento da dívida. Só uma parte de entrada. Um terço é o principal e dois terços, praticamente, é o juro. Pois não. Eu acatei até no sentido de uma manifestação, é mais uma manifestação muito mais de natureza política. E só também, assim, o deputado Anderson Moraes também fez emendas nessa linha, mas só que o deputado Anderson Moraes propunha a suspensão do pagamento de forma unilateral e propunha também moratória. A gente sabe que isso, apesar de ser um indicativo e que dá muita vontade, é contraproducente, porque a União tem lá as garantias, vai entrar nas contas e você gera um problema de margem para o Estado do Rio de Janeiro. Nós já vivemos isso. Nós já vivemos isso. Então, assim, aqui a gente tem que ter uma postura firme, mas responsável. Então, a gente sinalizou politicamente a importância desse tema no relatório e fomos abrandando esses excessos que, apesar de, no coração da gente, dar essa vontade, mas eles são contraproducentes para a imagem do Rio e para os investimentos de uma maneira geral. Então, esse é o primeiro ponto de realçar o seu parecer. O segundo, que também é inusitado, é que, pela primeira vez, dizia aqui o deputado Renato Miranda, essa casa vai ter emenda impositiva. E é 0,37% da receita dos tributos. Isso foi fechado um acordo no Colégio de Líderes, porque, apesar do anseio de todos os parlamentares desejarem, como disse muito bem o deputado Vinícius Cozolino, 0,37% da receita corrente líquida, tinha uns que queriam até 2% da receita corrente líquida. Não, V. Exª, mas teve essa manifestação. Claro que eu quero, 2%. Mas não foi V. Exª que manifestou. 2%, 1%, não fazia sentido no orçamento deficitário de R$ 8,5 bilhões. E o que o presidente mediou foi, isto é o possível agora, e depois, na mesma linha, deputado Vinícius Cozolino, vão pensar mais para frente. Mas, de qualquer jeito, é uma matéria inusitada que, no meu entendimento, as emendas para a saúde são facilmente resolvíveis, porque pode transferir de fundo a fundo. As de educação, no meu entendimento, também, isso representa 60% das emendas, mas os outros 40% precisam de lei complementar. E a lei complementar, no meu entendimento, tem que ser proposta ou agora, no primeiro dia de fevereiro. Nós estabelecemos uma dinâmica até a lei complementar. Porque, se não, como é que vai empenhar até maio? Não é só para o povo que está trabalhando na lei complementar, tem que concluir, também, esse trabalho. Então, também, fazer esse registro e também a mão de obra que é isso, porque é a primeira vez, é inusitado. A gente não tem as regras muito claras, nem como isso entra no orçamento, etc., etc. Então, esse é o segundo ponto, também, da LOA, que eu queria realçar. O terceiro, que a V. Exª tocou, é algo que, também, há 20 anos, eu emendo aqui no orçamento. Desde o deputado, desde a época que o Sérgio Ruim era secretário de Planejamento. É que o orçamento só podia ser, teria que ser impositivo e o remanejamento tinha que ser para o programa de trabalho. Até hoje, eu emendo. A V. Exª rejeitou, e eu não estou pedindo para a V. Exª aprovar, até porque eu destaco em plenário, porque é uma emenda de resistência. Um dia, quiçá, um dia, quiçá, a gente vai conseguir isso. Eu já vi o senhor discutindo sete vezes, senhor Luiz. Então, a gente tem que ter essas utopias, mas o senhor fez esse registro. E, finalmente, senhor presidente, eu queria, claro, como também, como falou o deputado Vinícius Cousin, tinha muitas emendas acatadas, outras rejeitadas, isso faz parte do processo. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então, por isso, isso é um parlamento. Mas eu queria sugerir, senhor presidente, uma nova redação, a sua emenda número 17, porque ela está, no meu entendimento, capenga em relação à nossa realidade. O senhor escreveu a emenda 17, alterando o artigo 13. O poder executivo fica autorizado a alterar e a regulamentar o orçamento e sua execução com a finalidade de atender aos ajustes nas despesas decorrentes dos efeitos econômicos provocados por. Dois pontos. Olha só, os ajustes que têm que ser feitos é função das novas receitas e não das despesas. E os efeitos são efeitos da arrecadação, porque, veja só, senhor presidente, a alíquota modal de 20, aprovada pelo PL 2570, ele tem, o governador tem até 28 do 12 de 23 para sancionar. A previsão, previsão, de receita para 2024, já tirado o período nonagesimal, janeiro, fevereiro e março, de 1º de abril em diante, é 1,89 bilhões, sendo 1,42 bilhões para o Estado e 0,47 milhões para os municípios. os 25% dos municípios. Mas tem outras, tem a taxa de fiscalização, o que vai acontecer, eu não sei, tem outros projetos em pauta, esses projetos são projetos que vão mexer na receita. O que o senhor está falando é a gente incluir a palavra receita aqui, ajuste nas receitas e despesas, está catado. E, em relação ao deputado Vinícius Cozolino, eu não fiquei preocupado com o montante, com o montante da renúncia, porque a Secretaria de Fazenda, quando der 31 de dezembro, ela tem que rever todos esses cálculos. Vamos pegar um projeto que está em pauta, dos atacadistas. eles têm uma alíquota de 12. A alíquota do ICMS, hoje, para quem produz aqui, é 20. 18 mais 2 de ICMS, para quem produz aqui, leite, por exemplo, para eles é 12. Com o novo ICMS, a alíquota deles continua 12. A alíquota dos 20 passa para 22. Vão acumular 8 de crédito. 8? Vão acumular 10. 12 para 20? 8. Não vai passar para 22. O ICMS subiu 2 pontos de percentual. um fundo de pobreza. Então, não só esse exemplo, que é o que está em pauta, só veja só como a renúncia fiscal cresce. Porque, quando você mexe na alíquota basal ou alíquota modal, você não está mexendo nos incentivos fiscais, você não está mexendo na cesta básica, não está mexendo nada disso. Você só está mexendo naqueles produtos que estão incidindo o valor da alíquota modal. Então, vai ter que ter um ajuste geral. E a gente vai ter que, inclusive, deputado André Correia, pegar essas legislações todas de incentivo e verificar se ela também não tem que passar por ajustes em função da mudança da alíquota modal. Eu acho que é um trabalho já que se vislumbra, mas se vislumbra quando o governador sancionar. Ninguém pode vislumbrar isso antes da sanção, porque a gente está pensando em algo que ainda não aconteceu. Mas eu queria deixar aqui o elogio, porque seria tentador que o senhor usasse a figura dos recursos condicionados e já jogasse para dentro do orçamento. Despesas. Mas aí já geraria despesas junto. Então, é muito melhor que o crédito suplementar venha resolver essa questão a posterior. Então, eu queria fazer essa observação, porque, desde que eu estou aqui no Parlamento, e eu acredito que o V. Exª também, o V. Exª não estava em 1996, porque foi quando foi criada a lei do ICMS, 26 de dezembro de 19... Eu chego aqui em 1999. Em 1996, a lei do 2657, é a primeira vez que há um aumento de alíquota modal. Tudo mais que aconteceu ao longo desses mais de 20 anos foram um fundo estadual de combate à pobreza, mais dois, mais quatro, benefícios fiscais, redução de alíquota, mas jamais se... É a primeira vez. Então, você vai ter que ter uma adaptação de legislação à alíquota modal. É um desafio nosso, mas também como é da Secretaria de Estado de Fazenda, começar a trabalhar nisso. E cá entre nós, cá entre nós, o Espírito Santo já passou a alíquota dele para 19,5 e o fez no mês de setembro. Por quê? Para não perder o nonagesimal. A gente está tentando isso fazia tempo. Em 1922, deputado André Correia, eu fiz umas contas de quanto cobriria esse rombo de 8,5. A alíquota modal tinha que aumentar cinco pontos percentuais. Mas eu apresentei o projeto. Quase fui enforcado em praça pública e não tive uma voz no Executivo nem no Parlamento que estivesse do meu lado. Mas era inevitável que isso acontecesse. Porque as leis complementares 192 e 194 foi um estelionato político sem precedentes. Promulgado em 1º de julho de 2022, às vésperas da eleição, punindo todos os estados brasileiros. E, por via de consequência, os 92 municípios. então, quando eu vejo algum deputado dizer assim, como vai dar prejuízo aos mais pobres? Se não fizer isso, os mais pobres acabam. Porque você está botando dinheiro na educação, na saúde, na assistência social, etc, etc. O Rio Grande do Sul, seu presidente, recebi um telefonema do líder do governo de lá, saber como é que a gente fez aqui para conseguir, porque estão em grande dificuldade, apesar de serem muito organizados tecnicamente, estamos muito precisos. Vão tentar votar no dia 19, agora, na semana que vem. Colocar um deputado da oposição para apresentar o projeto, ajuda. Mas o deputado já apresentou há muito tempo e apresentaria de novo. Então, mas eu estou querendo mostrar que este fato dessa líquida deriva de um precedente absolutamente trágico que foram essas leis complementares do 9294, um populismo, um abuso de poder econômico, um negócio absolutamente inacreditável. E que, naquele ano de 1922, todo mundo preferiu ficar em silêncio porque queria o voto popular. Talvez eu tenha até perdido três votos por causa disso. Bom, mas para encerrar, senhor presidente, tem uma outra questão ainda em relação à nossa arrecadação. O que está valendo hoje na arrecadação, quando você pensa em ICMS, quando você pensa em IBS, em reforma tributária, quando você pensa em renegociação do serviço da dívida, é a perspectiva intergeracional. O que nós vamos deixar para as novas gerações? Porque, querendo ou não, se a minha arrecadação do ICMS for aquém das outras unidades federativas, e queria dizer que 17, agora, com o Espírito Santo, 18 unidades federativas já fizeram isso, o que eu estou deixando menos recursos para as outras gerações. Se eu concordo com o pagamento dessa dívida, pode fazer o regime que quiser que a gente está fundando as próximas gerações. Então, essa perspectiva que entrou no direito é recente, talvez tenha uma década, que é a perspectiva que o gestor tem que ter essa ótica geracional, como tem que ter no meio ambiente, tem que ter também na gestão e nas finanças públicas. Então, eu queria só concluir para dizer que nada como ter um presidente que seja deputado e seja servidor público concursado, principalmente de auditor. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pelos registros carinhosos. E, como eu disse aqui, essa equipe que trabalhou muito, eu cumprimento mais uma vez a todos. Deputado Carlos Macedo, estava aqui, alguém mais quer falar? Deputada Érica. Presidente, queria falar rapidamente, só a primeira vez que eu estou aqui participando dessa comissão, parabenizar os deputados, todos os trabalhos de deputados que compõem essa comissão na figura do deputado-presidente aqui, André Correia, que a gente está falando que a gente está tratando do plano de Estado e governo através das futuras leis, o PEDS, o PPA e o LOA. Eu li todo o relatório, grande parte do relatório apresentado que reflete o empenho dessa Casa em prover ao Executivo e aos demais poderes as condições necessárias para que seja cumprida essa promoção de bem-estar da população fluminense. Eu achei o relatório excelente. Queria parabenizar, aproveitar aqui a fala rapidamente, para parabenizar a proposição da emenda de defesa do Complexo Econômico da Educação da Ciência e Tecnologia, que foi proposta pelo deputado Cosolino e Luiz Paulo, que fala exatamente de uma economia, do conhecimento que gera receita em desenvolvimento do Estado que eu estou acompanhando também pela Comissão da Ciência e Tecnologia. E, por fim, dizer, agradecer as emendas, muitas emendas que nós fizemos no sentido de aprimorar o texto que foram aproveitadas ou aproveitadas com subemenda e as rejeitadas muito bem justificadas. Então, é isso. Parabenizar e agradecer por participar. Obrigada. Obrigado, Élica. Bom, alguém mais quer fazer alguma observação? Então, vamos à votação. Vou colocar também em conjunto, pode ser? Alguém tem alguma objeção disso? Não? Então, em votação... Carlos, chegou na hora. Só falta você aqui, a gente estava entrando em votação. Você fez uma observação importante, Sérgio. O Carlos me alertou por telefonema para a gente ajustar a redação no PED. quando a gente fala... Quando a gente justifica colocar como missão segurança pública, a gente cita os problemas que a gente está tendo com tráfico, com milícias, e ali tem uma palavra que a gente fala dos novos negócios, modelos de negócios. Retirar essa palavra, modelos de negócios. Novas atividades criminosas. É no parágrafo, no terceiro período. Modelos de negócios exclusos ou ilícitos. As duas coisas. As duas coisas. Ou isso, eu põe modelo de negócio exclusos, ilícitos, eu tiro e põe criminoso. Porque o deputado chamou a atenção, eu já tinha visto isso, mas ele foi na ferida. Deputado Carlos. Sr. Presidente, deputado André Correia, senhores membros dessa comissão, senhores deputados, deputado Vinícius Cosolino, Andrés Inciliano, Daniel Liberon, deputada Élica Taquimoto, querido Renato Miranda, Luiz Paulo, senhoras e senhores presentes. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, destacar o trabalho dessa comissão, como aqui foi expressado, e demonstrada a qualidade em muitos debates, como hoje mesmo, demonstração de qualidade pelo deputado Vinícius Cosolino, o deputado Luiz Paulo, que sempre é uma referência, destacar a importância da responsabilidade sobre a batuta de vossa excelência, como a peça orçamentária, que geralmente, e sobretudo em se tratando de peça orçamentária do Poder Executivo, tem sido tratado como peças de ficção. E, como bem colocou, não necessariamente dessa forma, o deputado Luiz Paulo, essas peças fictícias, que não é o caso da peça apresentada originalmente pelo secretariado do governador Cláudio Castro, competente, que trabalha sempre próximo da realidade, mas, historicamente, a gente pega essas peças orçamentárias e transforma em peças publicitárias, publicitárias, que são levadas à TV, publicitárias, o deputado Luiz Paulo usou o termo estelionato eleitoral, salvo engano, para se tirar um benefício de coisas que não são realizáveis, como se, realmente, a história do arco-íris, que quem atravessasse por ele do outro lado iria ter um pote de ouro. Então, parabéns, à equipe do governo. Parabéns à vossa excelência e a esta comissão por ter trabalhado muito para aplicar o princípio da realidade e das possibilidades. O senhor foi genial quando bem colocou que, quando se estabelece muitas metas, acaba não se realizando nenhuma. Isso é verdade. Eu concordo com isso. Eu creio sendo uma verdade. tive a oportunidade na última audiência pública com a presença do secretariado do Poder Executivo. Você levantou esse tema. Levantamos o tema da segurança pública que a arguta do deputado Luiz Paulo transformou numa das metas que não dá para você falar de desenvolvimento econômico, de planejamento de desenvolvimento econômico ou social, tendo em vista a realidade da segurança pública ou da insegurança pública que vive o Estado do Rio de Janeiro. Então, somente aqui para registrar aqui os meus parabéns a toda essa comissão, a vossa excelência e, com relação ao que o senhor já destacou, que foi o tema do nosso diálogo por telefone, uma sugestão em que o tratamento fosse mudado ao invés de negócios, já que, no mesmo período, duas linhas anteriores falava de tráfico, de milícia e de atividades, de negócios, como se fosse uma relação regular e atividade criminosa. Então, essa é a nossa participação. Muito obrigado aqui pelo espaço. Agradeço a todos. Obrigado, deputado Carlos Macedo. Encerrada a discussão, estão em votação os três projetos, PEDS, PPA e PILOA. Como vota o deputado Carlos Macedo? Favorável, presidente. Como vota o deputado Renato Miranda? Favorável. Como vota o deputado Vinícius Cossolino? Favorável, senhor presidente. É apenas lembrando da da minha sugestão. Depois me me passa para mim. Como vota deputado Andrezinho Siciliano? Favorável, presidente. Como vota deputado Luiz Paulo? Presidente, evidentemente que se meu voto for computar, o voto vai ser computado porque Vossa Excelência vai ser totalmente favorável. Totalmente favorável. Tanto ao PEDS quanto ao PPA. Isso também é histórico, viu, gente? Porque é a primeira vez que o deputado Luiz Paulo não apresenta um voto divergente na Comissão de Orçamento. Só fazendo uma pequena sinalização. em relação à emenda 39.6. Porque eu tenho uma posição que a gente não tem como mais aumentar a despesa. E a emenda 39.6 pretende que a gente tenha um tribunal militar. Eu sou absolutamente contrário. Só fazendo o registro. Eu sei que a emenda é só um valorzinho simbólico, mas só registrando aqui, mas estou votando favorávelmente. da comissão tem que administrar todas essas questões. Eu sei, eu sei. Por isso que eu falei na emenda específica, mas favorável. Então, está bom. Então, agradecer, depois também é histórico, desde que o deputado Luiz Paulo chegou aqui. Ah, desculpa. Perdão, Daniel. Por que vocês tiraram o nome dele daqui? Não, tiraram, sim. Libreron, não pode tirar de jeito nenhum. O último. O voto do deputado Daniel Libreron. Favorável. Obrigado, Daniel. Bom, por unanimidade, várias, para encerrar, várias questões históricas. Pela primeira vez, não tem receita fictícia. Pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro institucionaliza um PEDS. Pela primeira vez, se sinaliza politicamente muito, muito fortemente a necessidade da renegociação das dívidas. Pela primeira vez, emendas impositivas e com cronograma de empenhamento até maio. E, pela primeira vez, sem voto divergente, deputado Luiz Paulo. Então, declaro encerrada a nossa reunião. Tchau, tchau.